E como é que são essas lembranças para você, essa história, esse pai e essa mãe? Você sempre conviveu, claro, é o seu pai e a sua mãe. Então você sempre vai ter essa convivência, mas como é que é a sua memória com isso? Você é uma memória boa, quando você era pequena, tinha sempre alguém que espetava você um pouco, você filha de Lampião. Sabe como é o que eu quero dizer, né? Tinha. A gente falou de preconceito. É como a história do preconceito. É. Tinha, mas hoje, antes eu tinha muita vergonha. Não queria que ninguém tocasse no assunto. Quando chegava, a vez de me perguntar alguma coisa, eu saía, eu não gostava. Porque quando eu me criei, já sabendo que era filha de Lampião e Maria Bonita, o casal que me criou, me avisou logo, me avisava logo, eu sou seus pais, mas você tem outros pais, Lampião e Maria Bonita e seus pais. E eu fui sabendo, mas que eu tinha eles como meus pais, os que me criou, mas Lampião e Maria Bonita para mim, entendeu? Não tinha esse, ele me visitou umas três vezes, eu fui em companhia, tudo, mas eu tinha medo dele. Não sei o que era que passava na minha cabeça, mas que eu tinha medo, tinha. Ele tinha armas, né? Era o gerente, o vestimento, né? A arma, a arma, a taraduro. Mas até aí, Luiz Antônio, o povo não tocava no assunto, na fama, porque morava no mato, no interior. Meu pai tomava conta de duas fazendas. Era no verão, a gente ia pro jaceu bar, no interiorzinho que tinha, assim, que avistava pão de açúcar. E no inverno, a gente ia pra essas duas fazendas, que era de Juca, Tavares, por sinal, pro meu padrinho. Porto da Folha, Sergipe. Porto da Folha, Sergipe. Então, ninguém tocava no assunto. De Lampião, não. Ninguém, dentro de casa também, meus pais não, só falavam que eu era filha. E você foi viver com seus pais? Você era pequenininha. Era, eu estava com 21 dias nascidos, quando meu pai entregou esse casal, pra tomar conta de mim. Porque ele não podia ficar comigo. E esse casal tinha 11 filhos, 12 comigo. É, porque criança não acompanhava, né? Todos os filhos que nasceram no cangaço tinham que ser dados. Eu me apeguei a eles. Tanto que quando meu pai morreu, a gente estava em Jaceu Baco. Meu pai chegou da feira, que ela fazia pão de açúcar, e falou. A Aurora, a minha mãe, mataram o Lampião. Pra mim, foi diferente. Você continuou brincando, como você na novela. Brincando, como sempre. Aí ele trouxe um pano, minha mãe fez um vestido preto pra mim, e eu estava de luta pro meu pai. Até 5 anos e 9 meses, né? 5 anos e 9 meses. Tinha 8 anos. Mas até, tudo bem. Até aí, tudo bem. Depois eu fui crescendo, com 8 anos, fizeram uma denúncia que eu estava com esse casal, e um juiz de menor de Salvador mandou me pegar. Doutor Leôncio de Azevedo, por sinal, já faleceu. E eu fui pra Salvador. Fiquei um mês na casa dele, depois avisaram pra meu tio, João Ferreira, o irmão de meu pai, o único que não entrou no cangaço, que morava em Apropriar. Meus pais de criação foram lá e avisaram pra ele. Aí o titio foi pra Salvador. Chegou em Salvador, não pôde tirar, só com a ajuda do meu avô, o pai da minha mãe. Aí ele entrou em contato com meu avô, aí eu fui pra Apropriar, na companhia de meu tio. Com oito, eu não cheguei a Apropriar, na companhia de meu tio. Daí foi que a coisa piorou. Até aí eu estava muito bem, estava feliz na minha vida. Porque o povo só era raça de Lampião, porque Lampião é matador, Lampião é estupador, Lampião é congaceiro, Lampião é ladrão. Aí o peso da cerveja de Lampião caiu na cabeça dele. A minha vingança, veja a minha cabeça, a minha vingança era pra ela dizer, pra dar pra falar quem não tem vergonha. Era a resposta dela. Era a minha resposta, quando o povo dizia, se a filha de Lampião é aquele ladrão, é pra dar pra falar quem não tem vergonha. Era a minha vingança. Era pra dar pra falar quem não tem vergonha. Porque ninguém tem que ver com a vida dele, ninguém tem que ver com a vida dele. Então eu sofri muito. Aí foi aquilo. Você nunca mais voltou pra essa família? Do seu pai e sua mãe? Não, quando você era pequena. Não. Fui uma vez só. O juiz pegou, tirou dessa família. Tirou. Por causa de uma denúncia, que tem sempre alguém que não tem nada pra fazer. Não tem nada a ver. Mas foi um ex-congaceiro que comentou com uma pessoa da Volanche, um soldado da Volanche. Eu morava nessa fazenda. O policial avisou pro juiz. O juiz é filo do céu. Que ia me internar. Aí foi pro apropriar, fiquei na companhia do meu tio, tudo bem. E até aí eu não gostava de conversa, não gostava de nada. Quando foi um certo tempo, em 52, eu já casada, mãe de três filhos. 52 não. Não, eu não tinha nascido. Eu tinha nascido em 55. 55. Em 55, em 56, quase 59, quando a mais nova, aquela menina nasceu, Isa. Aí eu, chegou meu tio, que veio de Recife, com aquele repórter Luciano Carneiro, da revista Cruzeiro. Aí eu toda encabulada, com meus quatro filhos agarrados comigo, com medo de que carregasse. Aí, pra fazer uma entrevista. Pronto, daí eu não tive mais sossego. Daí não tive mais sossego. Parece que a coisa... A coisa foi, né? Abriu uma porta, né? Abriu as portas. Porque sempre, toda semana, quase todo dia, tinha gente lá me perturbando. E eu não gostava de falar do assunto. Mas um certo dia, Deus me iluminou uma criatura, Cristina da Mata Machado. Uma criatura que morava em São Paulo. Ela é formada em História. E ela defendeu uma tese na França, sobre o cangaço. Então, Cristina passou em Aracaju e fez o convite pra gente em São Paulo, pro lançamento do livro dela. Aí nós somos, eu e Vera. A Vera tinha 13 anos na época. Daí foi quando eu vim conhecer quem foi Lampião, o lado bom de Lampião. Daí eu não tive mais vergonha de falar. Botei fora tudo aquela coisa que tinha na minha cabeça. Fui embora. E lá eu conheci Cila, conheci Balão, conheci Césarino. Dadá. Dadá, Labareda. Dadá, Labareda. Criança, Balão. Criança. Nessa época. E fiquei amiga de todos. Foi aí que você entendeu a sua história. Foi quando eu entendi quem foi Lampião. O que era, quem era Lampião e o que Lampião foi. Porque os Lampião estão aí, né? Esses é que são os verdadeiros Lampiões. É, Dona Expedito não é fácil não. Não é fácil não. Não é mole não. Não é moleza não. Não é moleza não. Como é que é? Pra dar o que falar. A quem não tem vergonha. A quem não tem vergonha. Gostei disso. Gostou, não foi? Gostei. É mais vergonha. Adorei, querida. Volta aí já já. Tá? Tchau.